Ele ficou com medo do meu filho João, vai tá lá, João Ele tá com medo de você Anda, meu nico É o papai É o papai Tá com medo do meu filho Tá com medo de quê, meu nico? Ele ia ficar até marronzinho Hã? Vem, vem comer, vem Vem? Vem comer, pai Vem, anda, meu nico Gostoso, vem Passa, tá lá, João Vai lá pro carro Vai lá pro carro Ele tá estrando meu filho Come, meu nico Gostoso, come Come, papai Come, meu nico Gostoso, come Tá com fome, bicho Tá estrando meu filho Vem pra cá Sai daí Para de palhaçada Tem, tem um outro aí Eu vou já chamar eles Eles ficam lá deitados ali Eles tem o meu filho Você tá querendo, gente? João Deixa de ser temor João Fica quieto, João Pelo amor de Deus, João Esse filho meu abençoado, viu, gente? Ele ficou com medo do meu filho Sonhou que ia correr Ele ia embora É Eu vim aqui alimentar os cachorros, gente Eu vou buscar eles ali chachar Olha, tem um aqui Botei água pra ele Botei mais comida aqui Botei outro aqui Tá? Três vasilhas de comida E agora eu vou chamar os outros ali Abriam já, viu, gente? Olha lá, ó Eles ficam fugindo, gente Olha lá, ó Vai fugindo lá, correndo, ó Eles correm com medo, gente Dos outros cachorros, entendeu? Correu já Correu Vou buscar os outros ali, gente Olha lá O bichão Vem na minha cola Vamos Vem Então pode deixar lá Pode deixar lá Deixa ele Eles querem comer, gente Aí os outros cachorros Botei só correr, entendeu? Tá É Gente, eu não achei os cachorros até agora Achei uns estão debaixo Os caminhões não querem sair Estão com medo, entendeu? Tá só ali Mas eu deixei com medo de rabo pra eles Eles vão aparecer depois e vão lá comer Isso é o mais importante, entendeu? Bom, gente Então é isso aí, ó Foi Foi a Trabalho dos cachorros Alguns me viram, correu Entendeu? A marronzinha não tá por aqui Só tá o meu bebê E como eu deixei a comida pra eles Eles vão Eles vão vir depois e vão comer Bipe água Porque eles já sabem onde eu coloco comida pra eles Né? Então é isso aí, gente Tá bom? Peço a todos que possam curtir o canal Comentar e compartilhar Tá bom, gente? Pra ajudar o canal aí Tá bom? E fica olhando pra fazer qualquer doação aí Tá bom? Será bem-vindo, gente Pra poder ajudar o canal aí Tá bom? Deus abençoe a todos, viu?